O Divino vai falar sobre mudanças do trânsito na região do bairro Feliz, é uma região que é muito procurado para quem quer escapar ou fugir ali da BR-153, indo para Senador Canedo, para a região leste de Goiânia, acaba utilizando essa região aí do bairro Feliz, não é isso? Boa tarde, Divino. Boa tarde, Aloares. Estamos aqui no bairro Feliz com o secretário executivo de mobilidade, o Ciro Meirelles, né? A gente vem mostrando que a Secretaria Municipal de Mobilidade tem feito várias mudanças aí no trânsito de Goiânia, para trazer mais mobilidade e trazer também mais segurança para os motoristas, motociclistas e também para os pedestres. A gente vai falar agora especificamente, Samuel Dias vai mostrar para vocês, a gente está aqui na Avenida Leste Oeste com a Laurício Pedro Rasmussen. E o secretário vai explicar para a gente qual foi a mudança operada aqui, até para o pessoal de casa, que ainda não passou aqui depois dessa alteração, ficar atento, né? Poder trafegar aqui com mais segurança. Secretário, boa tarde. O que foi feito aqui? Era uma região bastante complicada, tinha muitos acidentes aqui, inclusive uma senhora morreu recentemente aqui, atropelada, né? Boa tarde. Boa tarde, Divino. Boa tarde, Aloares e a todos os telespectadores da Record. Então, Divino, o que acontece? Aqui era um local de grande número de colisões de veículos, atropelamentos, então, assim, estava trazendo muito transtorno para a região aqui do bairro Feliz, da Leste Oeste com a Pedro Rasmussen, o qual identificamos a necessidade, através da nossa engenharia, de fazer essa grande configuração, essa rotatória em modelo infinito, justamente para trazer aí um ordenamento, uma organização do trânsito na cidade, conforme o nosso prefeito Rogério Cruz tem nos determinado para fazer isso e estamos fazendo isso em vários pontos das cidades. Quais outras alterações foram feitas aqui na região, secretário? O pessoal de casa que ainda não passou por aqui, ainda não observou essas mudanças, o que ele vai encontrar quando passar por aqui? Divino, aqui é mais questão de ordenamento mesmo. Você pega aqui esse encontro dessa avenida, dessas avenidas com a Leste Oeste, nós estamos fazendo esse ordenamento, fizemos o nivelamento do solo, justamente prevendo no futuro um problema com relação ao capautamento de carretas, de ônibus, por esse motivo fizemos esse nivelamento, justamente para promover aí um raio de giro legal, que esses carros consigam, esses grandes carros consigam fazer essa manobra de uma forma segura e sem nenhum tipo de transtorno. Pensamos também nos mais frágeis, nos pedestres, o qual nós estamos fazendo faixa de pedestres na extensão da Leste Oeste, com botoeiras, então são faixas de pedestres semaforizadas, justamente para promover aí uma segurança dos pedestres poder também atravessar a via com segurança. Até porque tem uma escola aqui perto, né, Ciro? Exatamente. Pessoal, os moradores aqui da parte baixa do bairro Feliz, eles não estavam tendo a travessia para o outro lado da Leste Oeste, por esse motivo estamos aí fazendo essa faixa de pedestres para segurança também para essas crianças que estão indo para a escola, que é o do outro lado. Pensando nisso, também estamos fazendo lombadas físicas para quebrar a velocidade daqueles condutores que insistem em andar acima da velocidade permitida da via. Teve também construção de alça de acesso para o Jardim Novo Mundo? É, o que acontece? Quem vem da região Leste para a região Oeste, que queira acessar ali, fazer aquele loop de quadro ali para pegar a BR-153, sentido setor sul, ele agora foi feito uma faixa exclusiva, no qual ele faz a conversão à direita com segurança e é o que precisava aqui. Outras regiões de Goiânia, outros bairros, né, também vão passar por alterações aí nos próximos dias. Já está acontecendo, você pega aí toda a extensão aí da T7 até a Avenida Belo Horizonte, estamos fazendo a remoção aí de rotatórias, tirando os terceiros tempos daquela região ali, justamente para promover aí uma trafegularidade melhor, as rotatórias não comportavam mais a quantidade de veículos, fazer com que tenha uma fluidez maior ali naquele grande corredor da T7. Ciro Meirelles, secretário executivo de mobilidade, muito obrigado pela entrevista. Está aí, Oloares, o secretário já anunciou as mudanças que estão por vir, e é claro que a gente vai acompanhar e mostrar tudo para os nossos telespectadores poderem trafegar com mais segurança. É só para as pessoas entenderem esse local aí, Divino, quando a pessoa pega ali, indo, passando pela pecuária, passa ali, pega a leste-oeste, né, e antes de chegar naquele viaduto, bem estreitinho, que passa embaixo ali da BR-153 para ir lá para o Senador Canedo, para ir no Novo Mundo, ou pegar também várias regiões, é aquele local ali, tem uma garagem de ônibus, tem uma região ali onde essa obra está sendo realizada. Obrigado, Divino. Obrigado.